A quem cabe informar o consumidor sobre restrições de seguro de vida em grupo? Um recurso repetitivo vai definir essa questão. Sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1112, a segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça vai discutir se cabe à seguradora e ou ao estipulante o dever de prestar informação prévia ao segurado a respeito das cláusulas limitativas e restritivas dos contratos de seguro de vida em grupo. O colegiado determinou a suspensão em todo o país de todos os processos que discutam a mesma questão, exceto a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presente seus requisitos. Foram selecionados dois recursos especiais como representativos da controvérsia. Segundo o relator, ministro Vilas Boscoeva, os colegiados de direito privado do STJ têm diversos precedentes no sentido de que a responsabilidade de prestar as informações ao consumidor antes de sua adesão ao seguro de vida em grupo cabe ao estipulante, pois é ele quem tem vínculo anterior com os empregados ou associados e não a seguradora. No entanto, pontuou o ministro a despeito desse entendimento, ainda existem decisões divergentes nos tribunais estaduais. O relator determinou a ciência da afetação dos recursos à Defensoria Pública da União, ao Conselho Nacional dos Seguros Privados, à Superintendência de Seguros Privados, à Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, ao Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e ao Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, que podem atuar como a mixcuring da corte.